Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando no nosso curso de Canvas E na aula de hoje continuando o assunto sobre a movimentação de elementos A base aí pra desenvolver games em Canvas Hoje nós vamos trabalhar literalmente com classe É isso aí, vamos trabalhar de uma forma mais profissional E entender como que a gente pode colocar o nosso elemento em um arquivo externo E fazer uma movimentação mais interessante, um código mais profissional Bora pra aula Então pessoal, olha só Toquei já com o arquivo, conteúdo que nós desenvolvemos aqui na aula 13 Beleza? Que resulta nessa movimentação aqui O que nós vamos fazer é melhorar toda essa estrutura Começar a segmentar aqui o nosso código, dividir o nosso código Vamos criar um arquivo externo, que vai ser a classe do nosso jogador Toda parte de desenho vai ficar a cargo desse arquivo externo Vamos instanciar essa classe aqui, tá? E vamos gerenciar essa movimentação, toda essa questão de ações com o teclado De uma forma um pouco diferente Vamos ver como é que funciona isso O que nós vamos ajustar aqui no nosso arquivo A primeira coisa nós vamos mudar, tá? Ao invés do jogador, nós vamos pegar aquele outro arquivinho Que é o nave Nave.png Deixa eu abrir ele aqui, ó Esse camarada aqui Beleza? Essa navezinha aqui Bom, então nós vamos utilizar esse elemento aqui Só que agora é o seguinte Eu não vou ter mais essa administração do elemento jogador Enfim, ou do elemento nave Enfim, que a gente quiser dar o nome Aqui dentro da base do HTML A gente vai começar a separar as coisas Então veja bem Vamos criar, então, a nossa classe Beleza? A nossa classe Vamos chamar de jogador E colocar toda essa parte de desenho e administração dentro dessa classe Então vamos vir aqui, ó Arquivo novo, tá? Já vou salvar aqui Já tá na pastinha da Ticambas Já vamos chamar de jogador.js JavaScript, né? Eu gosto de colocar classes com a primeira letra maiúscula Então jogador.js Ok E aqui vamos trabalhar com a nossa classe em JavaScript Então class Jogador Então notem que aqui envolve uma programação mais robusta, né? Um pouco mais profissional E criei a classe jogador Em JavaScript, o nosso construtor Ele vem do método constructor Tá? O construtor da classe Beleza? Na base de programação orientada a objetos Quando a gente cria o mesmo método Com o nome da classe Esse é o construtor Aqui a gente consegue utilizar o método constructor E pra quem não lembra Ou não sabe O que que... Como trabalhar com classes, né? Tá perdendo Já mostrei isso pra vocês no curso de C++ No curso de C Sharp, né? Toda essa questão de programação orientada a objetos Então vamos lá Vamos lá Criei o nosso construtor Que é o método que é chamado Quando a classe é instanciada Automaticamente E aqui Pro nosso construtor Nós vamos precisar pegar algumas informações Que estão vindo Aqui do nosso HTML De quem tá chamando Quem tá fazendo o gerenciamento dessa classe O que que eu vou precisar passar aqui pro jogador? Eu preciso passar o contexto E também Vou criar uma forma lá De administração Das teclas E eu vou colocar em um objeto literal E eu vou chamar esse objeto literal de teclado Lembrando que a gente ainda não tem esse objeto teclado Nós vamos criar, tá? Mas eu já vou colocar ele aqui Já adiantando essa questão Nós vamos precisar aqui também De um método pra poder fazer a atualização Então eu vou chamar esse método de atualizar Beleza E também de um método para desenhar Então eu vou chamar esse método de desenhar Então esse aqui vai ser o responsável por desenhar o jogador E esse aqui vai ser responsável por gerenciar Podemos até mudar, né? Pode ser gerenciar Gerenciar Beleza? O movimento Né? A questão das teclas Pra indicar a posição No movimento Enfim Toda essa parte vai ser responsável pelo método gerenciar Vamos ajustar aqui no nosso canvas A questão do teclado Porque aqui muita coisa a gente não precisa mais Olha só É... Eu vou até fazer o seguinte Deixa eu apagar isso aqui Esse desenho a gente não vai ter mais aqui Tá? Porque esse aqui vai estar... Cada classe vai ser responsável pelo seu próprio desenho Isso aqui nós vamos mudar Um pouquinho Tá? E o game aqui também Não vai ter essa parte administrativa aqui, né? Do teclado Beleza? Então nota que as coisas aqui estão ficando mais simples Essa questão aqui também não vai estar aqui Tá? Que aqui vai ser a cargo Cada classe vai fazer o seu próprio desenho E aqui nós vamos mudar Essa questão do teclado Nós vamos criar um objeto literal Então const teclado Tá? E eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar tudo isso aqui Dentro do teclado Então por exemplo Cima, false Baixo, baixo False Baixo, não, né? Baixo, false Esquerda, false E direita, false Ok Então não preciso mais dessas variáveis aqui Tá? Eu não preciso mais variável pra posição Eu não preciso instanciar o jogador Aqui eu preciso, né? Mas vai ser de uma forma diferente Vou apagar tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui Tá? Tudo aquilo ali vai ser a cargo das próprias classes Então veja bem Criei aqui o meu teclado E quando eu pressionar as teclas agora Qual que vai ser o procedimento? Quando eu pressionar a esquerda Eu vou pegar aqui, ó Eu vou pegar o meu teclado ponto esquerda E coloco o true A mesma coisa que os outros Teclado ponto direita Teclado ponto cima Teclado ponto baixo A mesma coisa aqui Beleza? Teclado ponto cima Baixo Esquerda direita Beleza? False E true Por que eu coloquei aqui no objeto literal? Porque nós vamos passar esse camarada Pro nosso jogador E fica mais simples Quando eu passo simplesmente o objeto teclado Eu tô passando tudo isso aqui de uma vez só Tá? Então eu não preciso passar Cima, baixo, esquerda, direita Eu não preciso passar quatro parâmetros Eu passo um só Beleza? Que carrega os quatro parâmetros aqui Então essa administração aqui Ela tá pronta Tá do teclado Eu já consigo fazer esse gerenciamento E aqui No nosso game Eu também não tenho esse desenho a mais Beleza? Não tenho esse desenho Aqui no loop Nós vamos precisar limpar Beleza? A limpeza do canvas Vai ficar a cargo aqui do principal Então ele vai limpar E chamar todos os redesenhos Limpa redesenhos Limpa redesenhos Toda vez ele vai fazer isso Então CTX ponto Clear Clear Rect Começando do 0, 0 E terminando onde? No canvas 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 Ponto Width E canvas Ponto Rate Dessa maneira Dessa maneira Eu posso Alterar aqui O Width e o Rate Tá? E não preciso me preocupar Com essa alteração aqui A hora que eu alterar o Width e o Rate Lá o Clear Vai sempre Limpar o tamanho do nosso canvas Beleza? Ok Obviamente a gente precisa ainda redesenhar aqui Mas vamos ao nosso jogador Então nós já temos a teclado Beleza? Com todos os estados das teclas Tá? Que nós estamos administrando E aqui eu tô Vou no construtor Quando eu instanciar o jogador Eu vou precisar passar pra ele o contexto Aonde ele vai trabalhar E o teclado A situação das teclas Pra saber Como que ele vai Se comportar E o que eu preciso aqui no construtor? Eu preciso criar algumas variáveis locais Então eu preciso criar o contexto Que vai receber o parâmetro contexto Então eu passei o contexto aqui E vou colocar numa variável aqui dentro desse camarada Preciso passar também o teclado Então diz Vou criar uma variável local Que vai receber o parâmetro teclado Beleza? É muito melhor eu administrar isso localmente Do que ficar administrando direto nos parâmetros Esses parâmetros aqui Eles só servem para o método construtor Tá? Como eu preciso dessas informações Em outros locais da minha classe Eu criei as variáveis locais Recebendo os valores ali Dos parâmetros Beleza? Vamos criar também variáveis aqui Para a posição x Variáveis Variável para a posição y Variável para a velocidade Tá? Enfim E agora Nós vamos instanciar o jogador Como que nós vamos fazer? Muito simples Olha aqui Eu preciso Instanciar não Eu preciso desenhar o jogador A gente vai desenhar Com o Draw Image Beleza? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente Então eu vou criar aqui Um this Navi Beleza? Que vai receber o que? Um new image Notem Que não tem nada De novo Tá? Então this Navi . . SRC Recebe o arquivo Que agora é o Navi . PNG Beleza? Joia? This Navi Navi Ed Event Listerner Ed Event Cadê? Ah é name Coloquei errado né? Por isso que não tá aparecendo This Navi Ed Event Lister né? Beleza? Vou trabalhar com o load Load E aqui Criar uma função anônima Pra gerenciar Esse load Poderia trabalhar com This Navi . Onload Poderia também Sem problema nenhum Tá? Aqui A forma que você achar mais interessante O que que vai acontecer? Quando ele der o load O que que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar Certo? This CTX . Draw Draw Image Draw Image Vai receber quem? A imagem Que é This Navi Certo? A posição Que é This X . E This . Y Aqui eu vou usar a forma O construtor mais simples aqui Do método Tá? Simplesmente passando o desenho A posição X e a posição Y Beleza? Só que isso aqui Vai ser interessante A gente colocar Aqui No desenhar Porque nós temos um método próprio Pra desenhar Então pra não precisar ficar se chamando Draw Image Aqui e aqui O que que eu vou fazer? Eu vou passar O Draw Image Pra cá E aqui Eu chamo O método Desenhar Beleza? Show de bola? Obviamente Que aqui também Nós vamos precisar Gerenciar Cada desenho Eu preciso Gerenciar Certo? E o gerenciar Como é que vai funcionar? Eu vou atualizar A posição desse camarada Beleza? Então eu vou verificar Qual tecla foi pressionada Pra tomar a atitude De acordo com a posição Em relação a essa tecla Então se Se Des Ponto Teclado Ponto Esquerda Esquerda Se for a tecla Esquerda O que que eu vou fazer? Des Ponto X Menos Igual Des Ponto V Movo para a esquerda Beleza? Seguindo a mesma Regrinha Aqui Se for Direita Eu incremento Beleza? Se for Cima Aí é Y Des Ponto Y Menos Igual Des Véu Beleza? E agora para baixo Também é o Y If Teclado Baixo Eu Aumento Eu Adiciono O Y Com o valor do Véu Beleza? Joia? Então Como nós vamos chamar o desenhar todas as vezes Eu vou desenhar O que que eu vou fazer? Atualizar o valor das variáveis Do X e do Y E desenhar Então eu gerencio De acordo com o teclado Com a tecla pressionada Eu gerencio esses valores do X e Y E desenho de acordo com esses valores do X e Y O que que eu vou ter que chamar aqui todas as vezes? Vou desenhar Beleza? Quando eu instanciar eu vou chamar Jogador Desenhar Aí lá no HTML Aqui ó No gerenciamento aqui nesse JavaScript O que que eu vou fazer? Limpa a tela Jogador Desenha Limpa a tela Jogador Desenha Limpa a tela Jogador Desenha Show de bola pessoal Mas o nosso tempo já estourou E a gente continua essa execução na próxima aula Espero lá hein Forte abraço E tchau tchau Jogador 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 Jogador